Todo mundo precisa ir a algum lugar, seja para a universidade, para comer ou mesmo para se divertir. Que tal uma forma confortável e econômica para chegar ao seu destino? Nem sempre o transporte público cumpre com seu horário ou oferece um mínimo de conforto. Táxis nem sempre são baratos e mototáxis não transmitem tanta segurança. O Caronep é um aplicativo que funciona como uma rede de carona colaborativa. Para a pessoa usufruir desse aplicativo, ele tem que estar matriculado e frequente na universidade, gerando assim uma maior segurança para ele. O nosso aplicativo funciona assim. O usuário cadastra sua origem e destina. A partir daí, ele vai estar apto a oferecer ou solicitar carona. O Caronep vai sempre tentar trazer os melhores resultados para suas solicitações. O aplicativo também terá filtros para preservar os hábitos e a intimidade dos usuários. Uma mulher casada, por exemplo, pode selecionar filtros para oferecer carona somente para garotas. Não há trajetos pré-definidos. O usuário pode criar sua localização de origem e destino conforme quiser, sendo ir para a faculdade, para lanchar ou até mesmo ir para a balada. A contribuição com combustível é opcional. O motorista coloca como requisito sim ou não. Conheça o Caronep. A contribuição com combustível é opcional.